Eu vou fazer uma série, caralho! Que série que é? Isso que é resistência! Levanta agora! Ó, daqui a pouco eu vou voltar aqui em... Só na flexão! Só na flexão! Oi! Pô, eu quero tirar várias! Como é que eu tô indo? Não, não! Você tá parando aqui, eu quero que você pare aqui primeiro! Para aqui! Depois levanta! Caralho, tem uma semana que tu passou aqui e passou isso! Já aprendi um dia! Que boi!